agora para evitar aquele problema de ela afastar o talo ou de pisar e não disparar eu vou amarrar amarrando e deixando os talos bem perto um do outro aí não tem como ela colocar o pé entre um e outro e deixar essa vaqueta aqui bem flexível dessa forma aqui não tem jeito para não disparar não pode deixar muito alto porque elas passam por baixo deixar muito baixo elas podem passar por cima essa posição aqui amarrada não tem como ela tem que pisar do lado do outro e outro cuidado também é uma vaqueta muito frágil que aí corre risco de quebrar a outra vaqueta essa daqui era forte e a pressão era um pouco maior mas ela é forte e aí por isso que a juridica não disparou então está armado de novo agora vamos esperar o que vai aparecer por aqui já tem uma semana que eu não venho aqui vamos esperar o que vai acontecer 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 Tchau, tchau. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês que assistem o nosso canal já tem terras e outros não tem terras, mas gostaria muito de ter uma terra. E por que não? Você que já tem terra, que deseja muito comprar tratores, caminhões, comprar casa, por que não? Então é exatamente a boa notícia que eu quero dar para vocês. O nosso canal acabou de fazer uma parceria com um dos consórcios mais respeitados do país. Lá você pode realizar os seus sonhos, comprar sua casa nova, comprar seu caminhão, comprar seu trator, comprar terra. E você pode fazer a carta de crédito e receber o crédito em espécie. Inclusive agora recentemente um companheiro fez o consórcio num dia, no outro dia ele recebeu, ele pegou a bolada de R$ 800 mil. R$ 800 mil, eita cabra sortudo. Então o próximo pode ser você. Então nós estamos deixando aí o contato, você vai falar exatamente com o Charles. O Charles é um velho parceiro nosso, inclusive já fez até alguns desafios comigo. Então só cheio de confiança. Então essa é a oportunidade, meus amigos, de você realizar os seus sonhos. Então entre em contato conosco. Aí você não pode esquecer. Chegou lá e diga, olha, eu estou entrando aqui pelo canal do Rede Selvagem. Estou entrando pelo canal do Charles Araújo, que sou eu, que é para a turma lá ficar animada e saber que você está entrando em contato com ele a partir e através do nosso canal. Então é isso aí, meus amigos. Então vamos lá.